Boa noite para aqui é de boa noite você que tá aqui pela primeira vez seja bem-vindo aproveita se inscreva no canal clica na opção do Sininho para ser notificado sobre o conteúdo novo você vai ser avisado e avisada tá bom tem dúvida põe lá na sessão de comentário que nós vamos te responder e te esclarecer e me dirijo também a você que precisa resolver alguma questão familiar questão sentimental algo que realmente está nesse momento te perturbando te desagradando tá chorando tá passando um momento assim difícil que você não tem vontade de comer de fazer nada pois bem traga para nós espiritualidade amiga vai te ajudar o número tá aqui na tela 5532 9918 48102 nosso WhatsApp olha consulta pode ser parcelado no cartão de crédito tá fora do Brasil dá para fazer também e você vai ter orientações espirituais e rumos como assim rumos e bem ou boas definições espiritualidade amiga vai acolher você e se é uma situação sentimental poderosos rituais poderão ser feitos para ajudar essa situação a ir da maneira que você tá interessado interessada se você tá querendo abrir um negócio tem um empreendimento você vai ter uma abertura de caminho na empresa espiritual removendo obstáculos vivais e pessoas que muito perturba traga para nós a situação e vamos sim ser felizes tendo orientações espirituais e tendo rumos perfeitos para fazer vamos falar agora do ritual capombageira set sai olha a situação é uma coisa que pode estar acontecendo com você ameaça de término término concluído pessoa rompendo mas poxa você gosta da pessoa você tá aí triste amagurada a pessoa realmente faz falta porque ela é um encaixe de afinidade de harmonia no seu relacionamento e isso pode ter sido fruto assim de um desinteresse momentâneo do desentendimento passageiro você quer que isso seja completamente resolvido que você não quer perder o relacionamento e tem a ruptura pode ser até de um casamento tudo naivado um namoro agradável que tá começando você quer acima de tudo que essa pessoa te valoriza que tal fazer essa pessoa fica com medo de te perder gostou da ideia medo de te perder inverter tudo ela tá coragem de embora querendo embora de repente muda tudo vamos fazer isso que a pombagia set sai tem um ritual perfeito para essa situação você vai inverter tudo a pessoa vai até correr atrás de você vai correr atrás de você você vai ver faça e você verá então assim você precisa de uma vela vermelha não tem vela vermelha usa branca passa um esmalte alguma coisa vermelha para mudar o ponto de força e frequência da vela beleza vai usar uma cebola também um papelzinho com nome seu e o nome da pessoa e um alfinete esse ritual é uma energia poderosa que a poderosíssima pombagira set sai inicialmente vou mostrar como é que a coisa funciona você vai pegar o papelzinho aqui tem um alfinete você vai pegar um papelzinho colocar o nome seu nome o nome da pessoa escrito pequenininho pedacinho pequenininho mesmo vai fazer um buraquinho na cebola que vou mostrar vai colocar esse papelzinho fincado lá e vamos ritualizar da maneira certa que você precisa de fazer porque vai ficar bacana você vai gostar faz sim só toma cuidado com detalhe que você vai ter que ser preparado nós temos que ter responsabilidade de orientar explicar olha ele ou ela pode ser pessoas do mesmo sexo pode fazer qualquer dia da semana qualquer horário qualquer lua mas só ele ou ela vai ficar grudadinho você está pronto para esse desafio tá pronto para encarar isso e o grudadinho também vem um pacote do ciúme então bora fazer para ver a coisa acontecer vamos lá buraquinho da cebola tá dando para perceber dando para ver direitinho buraquinho da cebola beleza você fez uma rachadinha que o buraquinho da cebola aqui papelzinho aqui ó você escreve seu nome o nome da pessoa aqui pequenininho bem pequenininho mesmo dá uma dobra duas dobras três dobras apenas fura o alfinete aqui tá bom essa parte do desafio porque fica um negocinho meio grosso você tem que furar aqui com força para poder adentrar no papel e passar para o outro lado tá bom aí nós vamos fazer assim assim que está fincado você vai colocar aqui dentro ó dentro e terminar de fazer o finco lá dentro da cebola tá entendeu direitinho como é que é ó tá fincadinho aqui agora a conclusão parte conclusiva desse ritual aqui que é bem interessante que é bem simples objetivo com a pombageira sete saia nós vamos acender a vela vermelha e vamos depositar o máximo de cera possível chorando aqui dentro desse buraquinho vamos fazer fazer bora fazer esse ritual pessoa vem sem grudadinha chorando correndo atrás de você medinho de te perder que bacana né bonito nessa quer faz faz que você vai gostar velhinha vermelha vamos olha só vou colocar aqui tá dando para perceber ó vamos chorar vela para derramar cera mesmo ó cera entrando aqui dentro o senhor tá caindo tá dando para ver pingar né pinga mesmo em cima pinga direitinho aqui uma quantidade boa você tá vendo que tá preenchendo não faz um buraco muito grande você vai ter que usar vela inteirinho aqui para poder fazer essa digamos que obra aqui pode tomar vela até de cabeça para baixo com parte do ritual é dessa conferida muito boa quem fazer ó tá bonitinho tá legal falar mais um pouquinho aqui bonito quando você vai tá derretendo fazendo e você pensa na pessoa pensa nessa pessoa pessoa vindo para você e pede fala assim ó pombagira set sai que traga ele trago ó deu para ver que tá ó preenchido bem derretido tá dando para ver tá dando para ver né agora sim agora nós vamos colocar isso aqui no pratinho branco colocar do lado aqui para conclusão definitiva do ritual bom vela vermelha colocada cebola aqui bem feita lá já deu uma derretida bonita olha só bonito ficou coloca aqui deixa aqui prontinho fecha seus olhos pede a pombagira set sai pede com a sua voz com as suas palavras com seu coração e a sua vontade e sempre coloque bem bem ênfase bem destacado três coisas importantes que a pessoa tenha medo de te perder que ela chore vindo atrás de você e que ela queira manter o relacionamento contigo são essas três coisas que você dá maneira que você pedir você vai poder fazer se a pessoa foi embora tá terminando tá brigado se preocupa não faz o ritual me conta pombagira set sai ela muda o jogo para seu favor tá bom eu sou pai andré silva que é um ritual mais específico na sua situação vem para cá faz consulta conosco número na tela 55 32 9 9 8 4 8 10 2 é o momento de você resolver sua situação para de deixar rir da tua cara que chore a mãe do seu inimigo não a sua traga a sua vontade de ser feliz dentro do seu coração e coloque na consulta mostra a espiritualidade amiga vai sim te ajudar só que no passo bom a share